bendito Deus eterno Pai, Senhor dos altos céus, Deus que governa sobre terra, céus e mares és soberano sobre todos os reinos das gentes, tu és o que tem poder de dar a vida e de permitir a morte nenhuma folha cai da árvore, se não for da vontade do Senhor por isso estamos nós aqui ó Deus, para sermos folhas firmadas na árvore que é Cristo Jesus o Senhor dá-nos graça Deus, instrui-nos ó Deus, orienta-nos, abençoa-nos Deus nós precisamos de entendimento, precisamos ser lapidados para termos humildade e submetermos-nos aos teus princípios, conceitos e projetos porque o Senhor nos tem chamado a viver o curso dos teus planos ó Deus e não o caminho que nós mesmo temos traçado o Senhor nos tem chamado para nos dar forças para enveredarmos pelas tuas trilhas e não seguirmos as nossas próprias e o Senhor está escrito que os teus pensamentos não são os nossos os teus caminhos não são os nossos então Senhor nessa noite que hajam misericórdias da tua parte para que possamos compreender que os nossos caminhos por melhores que pareçam são ainda caminhos de morte dá-nos graça, instrui-nos, pois sem ti nada podemos fazer ilumina-nos ó Deus, pois para quem iremos nós só tu tens as palavras de vida eterna em nome do Senhor Jesus, amém amém irmãos hoje eu quero que você vá ao livro do profeta Samuel em 1 Samuel e eu quero que você entenda algumas coisas que Deus nos deu a comentar nesta manhã existe para Deus um tempo um tempo um tempo determinado o que que acontece Deus tem uma hora específica para realizar coisas não adianta porque ninguém faz antes nem será aceito se fizer depois para caminhar bem no cristianismo ter uma vida de vitória você tem que estar buscando em Deus com muito temor e tremor buscando os sinais de Deus dando passos com muito cuidado a caminhada é simplesmente pavorosa terrível não adianta o que eu penso não adianta o que eu acho quantas pessoas já disseram assim normalmente pessoas novas que chegam na igreja pastor porque eu acho assim, assim, assim o que que você acha? você também não pensa assim? eu digo assim irmão não interessa o que você pensa e muito menos me interessa o que eu penso para mim só interessa o que a Bíblia diz eu tenho experiência já o suficiente para dizer isso não interessa nem o que eu penso o que que eu penso de uma situação? eu penso isso e isso tá, jogo o que eu penso no lixo vamos ver o que a Bíblia diz vamos ver o que Deus tem para revelar como servo como é que eu sendo servo eu posso dizer não, eu penso assim ué que diferença faz o que eu penso se eu sou servo? e a palavra servo significa escravo que diferença faz o que eu penso se eu sou um escravo de Jesus Cristo? e ser escravo de Jesus Cristo ninguém jamais encontrará uma posição mais nobre e abençoada do que essa então nós precisamos entender que tem o tempo exato de Deus tem a maneira exata de Deus agir tem as as formas como ele projeta as coisas e o tempo pertence a Deus mas ele vem traçando planos no seu calendário inclusive esses dias eu comentei com algum irmão não me recordo nem quem sobre uma profecia que eu vi uma vez na igreja e isso foi uma lição muito grande porque nós temos a maneira de achar que Deus age dentro dos nossos projetos nós temos um calendário sobre a terra esse calendário os homens criaram fundamentados nas coisas que Deus criou é o calendário lunar então numa igreja eu vi a seguinte profecia a pessoa falou assim no começo do ano a profecia no começo do ano vou enviar a fulana que era a esposa do pastor eu vou enviá-la a Jerusalém uma coisa assim para a época hoje nós temos agência de viagem para tudo que é canto promoção e não sei o que para a época uma coisa impossível mas numa igreja onde Deus falava né então houve essa profecia no começo do ano vou enviar a esposa do pastor para Jerusalém aí todo mundo ficou esperando o final do ano porque isso era tremendo a profecia não se resumia isso falava outras coisas ficou todo mundo aí chegou entrou dezembro ficou todo mundo contando dia após dia deu o 31 de dezembro não aconteceu nada entrou janeiro e não aconteceu nada lá para o meio de janeiro o pastor falou assim não eu sei que Deus falou eu conheço aquele profeta eu sei que Deus falou vamos para o gabinete vamos clamar vamos orar vamos pedir a resposta de Deus se reuniu todo mundo quando veio um impacto violento dentro do gabinete foi gente caindo para todo lado o poder de Deus e Deus usou não me recordo se foi o mesmo profeta ou uma outra pessoa e falou assim eu falei sim no começo do ano e eu cumpro a minha palavra mas não é no vosso calendário é no meu como aí foi se examinar as coisas quando caiu-se para o calendário hebraico e viu que o começo do ano em hebraico era diferente do começo do ano nosso gentio e eu não me recordo se era março eu não sei quando começa alguém sabe quando começa o calendário hebraico abril então por exemplo abril pois assim quando Deus falou é no meu calendário e fez alusão a Israel aí todo mundo falou assim ah caramba vamos esperar então abril quando bateu abril lá estava ela de malas prontas para Jerusalém lá foi ela agora eu te pergunto meu irmão você mata uma charada dessa? uma coisa é Deus falar daqui a três dias caramba daqui a três dias são três dias em qualquer calendário daqui a um ano daqui a um ano é um ano em qualquer calendário mas quando ele diz no começo do ano aí em qual calendário? essa multiforme operação de Deus é tremenda pois Deus veio e a coisa foi tão tremenda tão impactante e quando se deu lá aconteceu um milagre milagre e as coisas que estavam se esperando aconteceu agora você consegue fazer a diferença de um calendário gentílico para um calendário hebraico que Deus chama de meu calendário Deus chama o calendário hebraico de meu calendário me dá uma prova que o calendário hebraico é o calendário de Deus vou dar uma bala de hortelã ninguém gosta de hortelã bala de chocolate me dá uma prova que o calendário hebraico é o calendário de Deus Aí, está aí Quando o povo de Israel Ia sair do Egito, o que Deus falou? Esse vos será o primeiro dia Dos tempos dos anos Não foi? Então Deus criou O calendário hebraico, porque foi ele que determinou O primeiro dia, então o calendário é dele Agora Nós hoje seguimos um calendário Modelo romano Não tem nada a ver com Deus Quer dizer, não tem nada a ver Com Deus, tem a ver com Deus Porque se baseou no sol e na lua Nós temos um calendário lunar De quatro estações Com mês de fevereiro com 28 dias Esse rolo todo aí Está tudo certinho, mas O projeto de Deus com Israel Foi um calendário dado Direto por ele, então o calendário Hebraico é um calendário Que Deus deu, não foi Israel Que pesquisou Deus deu aquele calendário para eles Ao passo que nós gentios Nós temos um calendário pesquisado Nós já tivemos meses Anos com dez meses Anos com onze meses E hoje nós temos Mais acertadamente Devido às pesquisas O ano com doze meses Tudo isso é tremendo Mas que Deus tem o seu próprio calendário Tem Então Deus determina Um tempo Para realizar as coisas E não pode ser antes Aliás Ninguém consegue fazer antes Mas tem pessoas Que tentam Aquele velho exemplo Tem um plano na tua vida O camarada Caramba Deus tem um plano na minha vida Ah se ele tem um plano na minha vida Eu vou meter o pé na porta Eu vou fazer Eu vou acontecer Eu vou entrar para o seminário Eu vou virar pastor Eu vou isso Eu vou isso Eu vou aquilo Ah sim Tu tem um plano na minha vida Então me mostra Por qual estrada eu tenho que andar Para alcançar esse plano Mas o camarada Ele mesmo quer criar as estradas Aí ele entra nas estradas Que os homens criaram A estrada do seminário Para se formar em alguma coisa Irmão Cá entre nós O infeliz O pobre coitado E o miserável Que pensa que vai fazer um seminário E que vai ser alguma coisa Diante de Deus Compra logo um caixão E vai para o cemitério Com ele debaixo do braço Seminário não forma pastor Se seminário formasse pastor Todos vocês aqui Já seriam pastores Porque o que vocês tem recebido aqui Supera qualquer pregador Que exista hoje O que vocês tem recebido aqui Nesse ministério É superior a qualquer igreja A qualquer ministério Eu falei qualquer No globo terrestre E no entanto Vocês não tem ainda O chamado para pastor Então Não é uma questão De ter conhecimento Que vai fazer com que O chamado de Deus A obra de Deus Aconteça na minha vida Isso é uma consequência Eu preciso ter conhecimento Deus vai me empurrando Pela vereda Mas eu fazer a coisa acontecer Olha quantas biroscas Quantos botecos Quantas portas de satanás Existem rotuladas De igreja evangélica Porque o cara Fez seminário Fez seminário Levou um banho De azeite Reuniram lá Meia dúzia De palhaços Botaram a mão Na cabeça do cara Gritaram E pronto Alguns falam até Língua estranha E o camarada Fui consagrado E eu pergunto Por quem? Pela Pela estrela Que caiu do céu Pelo diabo Homens não consagram Homens Esse poder Não foi dado A homem algum Então Ninguém faz A obra de Deus Acontecer Antes E ninguém Ouse pensar Que vai fazê-la Acontecer Depois Tem que ser No tempo Exato Uma vez eu estava orando Eu dizia assim pra Deus O Senhor já tinha falado comigo Foi quando eu comecei a discernir O som da voz de Deus Às vezes eu estava tomando banho E eu escutava Começou com uma voz Que eu ouvia assim Eu estava Cantando um hino Que dizia Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Quem conhece esse hino? Eu conheço Feliz é a nação Cujo Deus é o Aí eu fiquei pensando assim Ué, feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aí eu falei assim Mas que nação é essa? Aí eu ouvi uma voz Dentro de mim Dizendo assim Essa nação é o homem O homem é essa nação Eu ouvi aquilo Foi muito impactante Eu falei Ah, não vou perder Eu guardei aquele negócio Mas não guardei Como uma revelação Guardei como um impacto espiritual Que aconteceu Depois isso foi Deus foi confirmando isso De uma maneira gloriosa Foi a primeira vez Que eu me lembro Ter ouvido a voz de Deus Tão impactantemente Quando ele disse Que a nação Era apenas O homem Fomos caminhando Caminhando Outras situações Foram acontecendo E eu achava Que era apenas Um pensamento meu Depois eu comecei A cramar Eu passava Às vezes eu chegava A orar Cinco horas Direto Ficava quatro Cinco horas Orando Quieto Num canto Quando olhava Pro relógio Às vezes me assustava Às vezes tinha passado Três horas Às vezes tinha passado Quatro horas Uma vez passou Cinco horas Eu achei que o relógio Eu não vi o tempo Passar Eu achei que o relógio Da central Que eu estava de frente Com o relógio da central Achei que o relógio Tinha parado Fui confirmar A hora Com a minha mãe Quando ela me confirmou Uma hora eu falei Mas como que pode? Como que eu fiquei aqui Todo esse tempo? Foi uma coisa Realmente inexplicável E ali eu ouvi Muitas coisas Eu ouvi o som De nomes de igreja Eu ouvi Deus falar Que tinha um projeto Na minha vida Mas tudo isso Para mim Era apenas Um pensamento E eu fui Fui em situações Comecei a discernir E discernir Chegou uma hora Que Deus me confirmou Com uma revelação Que eu já contei Para os irmãos Numa igreja Uma irmã Uma situação de humilhação Depois um profeta Pelo telefone Falou comigo Olha Hoje numa igreja Você foi numa igrejinha E lá Deus falou contigo Te entregou Uma revelação Mas você Não entregou Essa revelação E quando eu achava Que ia receber de Deus Uma repreensão O profeta O profeta dizia assim Pelo telefone Mas Deus Se agradou De você Deus gostou De você Porque você Por temor Por não ter convicção Que era Deus Por temor Você Não entregou A revelação Ao passo Que outros Teriam se exaltado Então Naquele dia Eu entendi Então Esse é o som Da voz De Deus Claramente Fui para o meu canto Saí do telefone Fui para o meu canto E pedi Deus Grava essa tonalidade Esse som Da tua voz Que eu ouvi Eu não quero mais Esquecer ele Eu não quero confundir Mais isso Com um pensamento Meu É muito suave Quer dizer Pelo menos comigo Cada um pode ter A sua maneira De ouvir as coisas De Deus Não vou aqui dizer Que Deus Tenha uma regra Única Né Então A partir dali Eu pude entender Esse som Da voz de Deus Quando Deus Falou comigo Tem uma obra Na tua vida Eu não sabia Que obra Era esta Eu não sabia Que obra Era esta Mas Deus Falou Tenha uma obra Na tua vida Eu aí Fiz aquela oração Para Deus Eu falei Deus Quando Chegar a hora Desta obra Na minha vida Eu quero ter um segredo Com o Senhor E eu comecei A falar com Deus Em pensamento Nesta hora Eu disse Quando chegar a hora Do Senhor Na minha vida Eu quero ouvir Essa palavra Aqui Já E os anos Passaram E os anos Passaram E os anos Passaram Um dia Estávamos Numa reunião Aqui Dentro da sala Da minha mãe Não existia Nada disso Estávamos Dentro da sala Da minha mãe E quando Ali orando Clamando Umas pessoazinhas Ali Quatro Cinco Seis Pessoas De repente Alguém Se levanta No meio Da reunião E começa A profetizar Olha homem Eis a obra Que eu tenho Contigo E assim Te manda Dizer o Senhor O teu Deus É já Depois vieram Algumas lutas E aflições Em que eu disse Para Deus Deus Se eu pudesse Negar Que tu me chamaste Eu voltaria Atrás Mas eu não podia Negar Entendeu Então Deus foi claro Deus foi claro Então irmão É já É agora Vá em frente Venham lutas Venham provas Venham guerras Venham ameaças É agora Não volta atrás É já Ou você faz Agora Ou não precisa Fazer mais É assim Que funciona A obra De Deus Deus tem O seu Tempo Né E Deus Engraçado Que Deus mostrava Nesse dia Dessa reunião O relógio espiritual Da vida De várias pessoas E Deus mostrava Bem irmão A aula não era bem Essa não irmão Mas Eu acho que até aqui Está nos ajudando O Senhor Deus mostrava O relógio espiritual Da vida De algumas pessoas Mostrava sinais Marcantes Nesse relógio E mostrava O relógio espiritual Da vida Dessas pessoas Com apenas Um ponteiro Ou seja Para uns Deus dizia assim Olha a vida A obra Na tua vida A tua caminhada Espiritual Está atrasada O meu Deus mostrou Cravado Em cima do ponto Quando ele disse Já Para outros Ele mostrava O ponteiro O marco E o ponteiro Atrasado Tentando Ir para de frente Pulsando O ponteiro Pulsava Para subir Mas não conseguia É porque as coisas Não são mesmo Muito fáceis E mostrou Para uma pessoa Se impulsando Tentando Prosseguir Para uma pessoa Da Assembleia De Deus Que estava aqui Na reunião Essa pessoa Já deveria ter saído Na época Dessa reunião Essa pessoa Já deveria ter saído Da Assembleia Há dez anos Atrás Isso da época Da reunião Dez anos Para trás Ele já deveria Ter abandonado A denominação Chamada Assembleia De Deus Mas ele achou Que ele tinha que morrer Como um assembleiano Então ele está morrendo Sim Como um assembleiano Mas sem ser Servo do Deus vivo Então O momento de Deus É Exato Né? Quando a minha esposa Veio para cá Para o ministério Foi uma coisa assim Foi um exibicionismo De Deus falar coisas Que eu nunca vi Foi uma coisa incrível E lá Passou um profeta Pela cidade Aí quando tinha Profeta lá pela cidade O pessoal sai No carro de som Vem aqui na igreja Tal Missionário tal Vai estar entregando Revelações E tal E lá pelo interior É Quatro horas De Belo Horizonte Tem muito disso E um dia desse Ela ouviu E juntou com alguma irmã Vamos lá nessa igreja Vamos Chegou lá E o homem Falou assim Assim te manda dizer o Senhor Arruma as malas Porque eu vou te tirar Dessa terra Como já te prometi Há anos atrás Arruma as malas Porque eu vou te tirar Dessa terra Como já te prometi Há anos atrás E ela ficou em parafuso Arrumar as malas Como? Arrumar as malas Vou para onde? Tal Foi quando nós começamos A ter contato E eu disse para ela Larga tudo Vem embora Mediante uma série De situações E ela Isso não é tão fácil Assim né irmão? Ninguém sai De um lugar Arrastando duas crianças Para ir morar Com um cara Que Não sabe se é verde Ou amarelo Isso não é tão simples Assim E aí Resultado Ela de novo Foi Numa igreja lá Essas duas situações Aconteceram fora Da igreja dela Quando lá de novo Um profeta Se levantou Um homem estranho Que passava pela cidade Lá eles chamam De missionário O homem Virou para ela E falou assim Olha Assim te manda Dizer o Senhor Faz o que eu te mando Ou eu te deixarei Ela passou a madrugada Enchendo piscinas De lágrimas Mas veio A hora de Deus É assim Faz o que eu te mando Ou te deixarei Aí Deus aqui Revelou o seguinte Ela tem Até o dia 15 Para chegar Se ela não chegar Até o dia 15 Diga para ela Não vim mais Até o dia 15 Era 15 de junho Meu aniversário Onde Deus Estava mudando E eu estava Completando 40 anos E Deus estava Mudando a dispensação Aqui na igreja Ela tinha que chegar No início Dessa dispensação No máximo Até o dia 15 E isso Quando Deus falou Que ela tinha que chegar Até o dia 15 Já era dia 12 E no telefone Eu falava com ela Ela falava Tal, tal De repente Ela falou assim Eu tenho prazo Para chegar aí Eu falei Tem Até o dia 15 Quando eu falei Tem até o dia 15 Já era dia 13 Se não chegasse Até o dia 15 Pois bem No começo da noite Do dia 14 Ela estava aqui Ela tinha até o dia 15 E Deus falou Se não chegar Até o dia 15 Não tenho mais Plano nenhum Com ela Não deixa mais vir Acabou o projeto Não tem mais nada Peraí Por causa de um dia Que Deus arbitrário Que Deus duro Nem um dia a mais Nem um segundo a mais Depois da meia noite Do dia 15 Não tinha mais Projeto Acabou o projeto Irmão Nós servimos Um Deus De já É agora Ou nunca Vai e fala Vai e fala Vai em tal lugar Vai em tal lugar Lembra aquela experiência Que o missionário José Erion Conta Lá na Argentina Deus fala Com um homem E Vai lá Bate na porta Da mulher E tal Que eu tenho Uma mensagem Para ela Aí o homem Vai lá Bate Uma senhora Atende E o homem Diz assim Para ela Olha Quando você era jovem Eu te chamei Para a obra Aí você deu Desculpa disso Mais tarde Eu te chamei Você deu desculpa Daquilo Você foi me dando Desculpa Por tua culpa Não sei quantos milhões De argentinos Baixarão ao inferno Mas naquele grande dia Tu vai me dar conta De cada um No dia seguinte A mulher é encontrada Morta dentro de casa Então Aprenda isso Aprenda isso Outra coisa Deixa eu te falar De um grande perigo Um perigo Irmão Que esse aqui Esse é um perigo Terrível Existe o já De Deus Mas você Quer criar O teu próprio já Você acha Que você pode Fazer alguma coisa De Deus Acontecer Irmão Nós não somos Deus Nós não temos Poder de dizer Haja Nós não temos Esse poder Nós não podemos Fazer nada Virar a existência A Bíblia diz Que há fé Crer naquilo Que não existe Mas é Deus Quem traz A existência As coisas que não são Como se já fossem É Deus Cuidado com esse negócio De dizer Eu tenho que fazer Na obra de Deus Eu não tenho que fazer Nada Eu tenho que esperar Deus me mandar Fazer Ou não é assim Que eu cheguei Até aqui Ou não é assim Que eu tenho Treze anos De ministério Revolucionando O mundo É fazendo Ou é ouvindo Deus me mandar Fazer Como que eu ajo Eu não faço Nada Irmão Eu espero Deus me mandar Fazer O teto Vai cair Vai mesmo Deixa lá Estou nem aí Deus não me mandou Segurar É mais ou menos Para você entender A questão É mais ou menos Por aí que eu ajo Enquanto está Todo mundo Desesperado Mas o teto Vai cair Peraí O cair do teto É uma coisa natural Ou é uma coisa espiritual Se eu detectar Que a questão É espiritual Não, peraí Deixa ele caindo aí Que eu vou orar Só para você entender O meu procedimento A minha maneira de ser Então Você não consegue Voltando aqui Fazer com a coisa Com que a coisa Na sua vida Aconteça Você não consegue Antecipar O já de Deus Na sua vida Você não consegue Você não tem Essa capacidade Ver que Deus No primeiro dia Né É No princípio Criou Deus Os céus E a terra E tal E no primeiro dia Deus fez Um monte de coisa No segundo dia Deus fez Outras coisas No terceiro dia Ele fez E no quarto No quinto No sexto E foi escolhendo Dias Determinados Dias Que não são Os nossos dias Dias Determinados Nos dias Dele Porque o nosso dia O sol só foi criado No quarto dia Né E Deus foi criando Os dias Dele Onde ele foi Realizando as coisas O que é o dia De Deus O dia de Deus É o tempo Do projeto E do mover Dele Esse é o dia De Deus Ou seja Deus não opera Nos nossos dias Deus opera Nos dias Dele Nos projetos Dele Então Ele foi criando Cada coisa No seu devido Dia No seu devido Tempo No seu devido Já Eu não vou conseguir Fazer nada Acontecer Na minha vida Pela força Do meu braço Se eu achar Que Deus me chamou Para um projeto O que Deus me chamou Um exemplo Deus me chamou Para cantar Ah Deus me chamou Para cantar Então eu vou Treinar canto Eu vou treinar canto Eu vou orar Eu vou pedir a Deus Para me ensinar Eu vou pedir Para Deus me orientar Eu vou pedir Deus eu entro Para um curso Eu entro Para uma aula de canto Deus o que eu faço Eu vou Eu vou girar Numa batalha Em torno disso Para que Deus me oriente Para que eu possa Atingir o projeto Dele de Cantar Agora Por exemplo Eu conheci Uma Uma menininha Irmão Aquilo era um absurdo Aquela menina Daquele tamanho Cantar daquele jeito Era uma coisa absurda Eu nunca vi Uma afinação Tão perfeita Uma voz Tão estrondosamente Maravilhosa Numa criança De Acho que tinha Nove ou dez anos Não lembro Pequenininha assim Pretinha Quem lembra Dessa menininha aqui dentro Alguém lembra? Ai Tem gente aí Na antiga A menina Quando abria a boca A primeira vez Que eu ouvi Essa menina Cantar Pedi Pode ter uma menininha aí Canta Posso trazer Pode Traz aí Solta o playback E tal Estou lá na minha Quando soltou o playback Que a menina Começou a cantar Eu falei assim Erraram Ao invés de soltar o playback Soltaram a música Que nada Era a voz da menina mesmo Uma coisa Absurda Que A nível Fora da mídia Eu nunca vi Igual Ninguém cantar Como aquela menina Eu nunca vi Uma perfeição Numa criança Que nunca fez Uma aula de canto E que não tinha Nenhum músico Na família Eu nunca vi Um negócio daquele Aquilo me impressionava De uma maneira Absurda Que eu dizia assim Meu Deus Como que pode Um negócio desse Se alguém Nasceu Com talento Para cantar Aquela menina E ninguém mais No mundo Todos tem que aprender Aquela não Aquela nasceu Sabendo De uma família Pobre Muito pobre Em que Deus Falou poderosamente Que tinha um projeto Com aquela menina Não só De glorificar A Deus Mas Enriquecer E sustentar Toda a família Um projeto Fora do comum Aí eu vou te perguntar Hoje Cadê ela Sabe ela Onde está Trabalhando Na auxiliar De escritório Num Comérciozinho Ali Do centro Da cidade Não consegue Cantar Mais nenhuma Sílaba Sabe por que Eu vou te dizer Por que Porque a mãe Não sei se eu chamo De mãe Ou de mercenária Começa com Mesma letra A mãe Achou que podia Pegar o já De Deus O momento De Deus E puxar Para a vida Da filha Ela achou Que podia Isso Ninguém Faz a obra De Deus Acontecer Na sua vida É Deus Quem faz Os seus projetos Acontecer Na nossa vida O momento De Deus É muito tremendo É muito Glorioso Irmão Não existe Antes Nem depois Para Deus Existe É o agora Existe o já Essa menina Que os meus Ouvidos Tiveram o privilégio De ouvir E eu lamento Que na época Não tínhamos Um sistema De gravação Se não estaria Ouvindo aquela Voz maravilhosa Até hoje Eu não sei Se era uma mulher Uma menina cantando Se era os anjos Cantando Impressionante Alguém que levava Uma música Não interessava O tempo da música Da primeira sílaba Até a final Sem desafinar Nada Meu irmão Roberto Carlos Desafina Zezé de Camargo Luciano Desafinam Todo mundo Desafina Meu irmão Luciano Pavarotti Já vacilou Na sua voz Aquilo Aquilo era um Aquilo era uma coisa Impressionante Um privilégio Que Deus deu Para a humanidade Para quem ouvisse A voz daquela menina Era algo impressionante Mas a mãe Achava Aí a mãe foi Se meteu Olha onde ela se meteu Se meteu com a turminha Da MK Falei assim Minha irmã Sai fora desse negócio Não Porque eles estão Eles gostaram Da voz da menina Eu falei Até o diabo Gosta da voz dela Qualquer um Que ouvir a voz Da sua filha Vai querer sentar Para ouvir Até o diabo É uma das vozes Mais maravilhosas Que esse mundo Já produziu É uma coisa Impressionante Sai do meio Dessa gente Escapa Desse laço Não Porque eles Não Aí o papo rolou Nós já tentamos Gravar o primeiro CD Eu investi Na época 500 reais Que era Muita grana Mas não Deu certo Eu falei Ah é E você está insistindo Por que que não Deu certo Se ela tem a voz E eles tem todo O recurso do mundo Porque Deus Não está Nesse negócio Aí saiu da MK Se envolveu Não tinha uma outra Gravadora famosa Da outra rádio Quem lembra MK é da 93 E aquela melodia Tem uma gravadora também Não tem a rádio Tem outra E depois Essa que ele falou aqui Align Records Não que o bispo Não sei o que Das quantas Ouviu ela cantar E tal E vai levar ela Para a Line Record Eu falei Minha irmã Escapa disso Sua filha Não precisa De gravador Gravadora Ela não precisa Dessa gente Essa gente Está fora Dos planos De Deus Eu não posso Acreditar Que Deus Vai pegar alguém Que tem um projeto Dele E misturar Com essa gente E ela sempre Falava em dinheiro Minha irmã Esquece isso Esquece Um dia Eu estou dentro Da rádio Que nós tínhamos Uma rádio aqui E ela telefonou Quando ela telefonou Pastor Como é que está aí Tudo bem É porque A minha filha É nós estamos Vendo aí Algumas coisas O mesmo papo de sempre E ela vai Tem mais um projeto Aí Para ela ver Se vai gravar Um CD E tal Quando ela começou A falar assim Desceu um anjo Do meu lado Com uma tesoura Desceu um anjo Do meu lado Com uma tesoura E E a palavra Veio Fala assim Minha irmã Olha só Você tem que parar Com essa palhaçada O que a sua filha Precisa É um banco De escola dominical Para aprender A palavra de Deus Poder ser firme No evangelho Poder conhecer A bíblia E depois Compor as próprias Músicas dela Não depender De ninguém Ser independente Ser autônoma Ela precisa De um banco De igreja Você tem que parar Com esse negócio De ficar rodando Com a sua filha Para lá e para cá Explorando ela De igreja em igreja Você vai destruir A vida da sua filha Vai acabar Com o ministério dela E depois vão ser Mais uns daqueles decepcionados Aí o anjo Acabou Por quê? Minha filha Tem um chamado Caramba Não precisava Ela dizer O mundo inteiro Está vendo E Deus Não está na cara Que foi Deus Que deu um talento Não vê que uma menina De nove, dez anos Não pode cantar Daquele jeito É impossível Ela abria a voz Parecia uma pessoa De vinte e quatro anos De idade Aquela voz Um grave Impressionante Numa criança Impossível O negócio daquele Impossível Para os homens Todo mundo sabia Que tinha um ministério Mas o que ela queria Fazer o já Da vida Da filha dela Acontecer E qual era a intenção dela Muitas cifras Meu irmão Porque esse era o assunto Que ela sempre falava Dinheiro 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 O tempo todo Isso é o que acontece Com as pessoas Que não conseguem Discernir O tempo de Deus Nas suas vidas E já que Tocamos nesse assunto Se tem uma coisa Que eu conheci Foram mães Que destruíram O ministério Das filhas O ministério de cantar A mulher não conhece Uma nota musical Não sabe nem o que é Dom Remifo a Solacir Mas acha que pode Sustentar o ministério Da filha de música Aí Deus vai E joga a filha Dentro de uma igreja Onde tem pastor Para orientar Tem tudo isso Mas ela não quer Ela acha que é ela Que tem que orientar Conheci duas meninas Aqui de Santa Tereza Também cantavam Uma cantava pouco E a outra também Cantava muito bem Aqui de Santa Tereza Dei até música Para elas gravarem Na época Aí Deus falou assim Vai Vocês vão gravar Vocês vão cantar Pelas igrejas E quando vocês Estiverem cantando Eu vou libertar Eu vou curar E Deus dizia assim Não cobrem Nada Porque eu proverei Digno ao obreiro Do seu salário Quando eles gravaram O primeiro CD Já gravaram errado Porque Deus tinha dito Primeiro Uma A mais velha Depois A mais nova Ela Não Mas sabe como é Uma vai ficar chateada Eu falei Não tem que ficar chateada É projeto de Deus É projeto de Deus Botou as duas No mesmo CD Eu não sei Para cantar Para cantar Para cantar nas igrejas Ah é Eu falei Ué Mas Deus não tinha dito Que é para não cobrar Nada Que ele proverá Não irmão Mas sabe como é Tudo tem seu custo Eu falei Ah tá bom Tá Até lá Vista Tchau Um ano e meio Depois Me ligaram Pastor Tem mais música aí Não tenho não Vai compor Deve ser fácil Compor Deve ser fácil Olha Roberto Carlos Não tá rico De tanto compor música É fácil compor Tem tanta gente aí Milionário Vai compor Tudo é fácil Meu irmão Dependendo do caminho Que a gente trilha Então Esta é a realidade O já de Deus É um momento Exato Você não consegue Trabalhar Nem antes E nem depois Para isso Você tem que Trilhar a estrada Com paciência E Passo a passo Irmão Se você achar Que vai fazer As coisas de Deus Acontecer na sua vida Não esquece De passar ali Numa Funerária E comprar também Um caixão Tá Vamos dar uma paradinha Então Daqui a pouco A gente volta 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 A gente volta